Alguém na família já tomou um desses produtos que pode levar a criança até a morte. Por que é importante saber o que está acontecendo à sua volta? É a lição 4. A lição 5, o que você deve fazer quando algum desconhecido falar com você? A lição 6, o que você está sentindo? Essa lição aqui, ela trata dos sentimentos. A criança precisa saber que tipo de sentimento ela está sentindo em determinados momentos. O que você deve fazer quando está com raiva? O que devemos fazer quando vimos ou ouvimos comportamentos que causam mal a alguém? Além dessas lições, o aluno leva para casa também uma atividade para que ele compartilhe com seus pais o conhecimento adquirido nas aulas do PROED. No terceiro e no quarto ano, nós temos quatro lições. E essas lições são ministradas em 45 minutos cada lição. E uma vez por semana também. E a lição 1, leis e regras para ficar segura. Então, nós ensinamos as crianças como elas podem estar seguras em casa, na rua, no passeio. Ela pode ter autonomia de estar segura, mesmo que elas não estejam com os pais presentes. A lição 2, como ser um bom cidadão? Aí nós ensinamos as características de ser respeitoso, honesto, afetivo, responsável. A lição 3 diz, drogas podem ajudar ou prejudicar. Remédios, se tomados de forma errada, podem prejudicar. Os perigos do tabaco e do álcool. Então, essa lição aqui, ela é importante, porque muitas vezes as crianças e os adolescentes, elas têm em casa crianças menores, irmãos menores. E aí, eles falam que já teve irmão que tomou remédio pensando que era doce, porque o remédio comprimido, ele é coloridinho. E aí, às vezes, o pai e a mãe deixam no baixo, a criança vai lá e toma. E tem uma intoxicação. E a respeito do cigarro e do álcool. Que essa lição do cigarro e do álcool, gente, é de uma importância muito grande, porque as nossas crianças hoje, elas estão tendo contato cada vez mais cedo com essas substâncias. E aí, a criança, ela aprende tanto nessas aulas, que tem uma história, né? Que o soldado Luiz, ele nos conta sempre que encontrou um pai, né? E uma filha outro dia aqui no centro, ele estava paisana. E aí, a filha diz, olha, meu pai, tio Luiz. Aí, o pai aponta para ele e fala, você, Luiz, é o culpado. Aí, Luiz, diz que toma aquele susto e pergunta, por quê? Eu sou culpado de quê? Aí, o pai fala que ele é culpado dele ter deixado de fumar. Porque as nossas lições é para que as crianças e os adolescentes interajam em casa. Então, o filho, munido de informação que o cigarro faz mal, que o cigarro provoca doenças, ele pode. Ele tem o poder de convencer seus pais a largarem de fumar e a deixarem de beber. A lição 4, resolvendo o conflito sem violência. A gente trabalha aqui com bullying, sobre o bullying. E, mais uma vez, atividade para casa, conversa em família. Então, todas essas lições que nós falamos até agora, tem uma atividade para casa, para que as crianças, os adolescentes, elas conversem com o pai e a mãe sobre o que ele viu nas aulas. E aí, nós temos o currículo do quinto e do sétimo ano do ensino fundamental. A duração das aulas é um pouco maior, a duração é de 50 minutos, também uma aula por semana. São 10 lições. E aí, nós levamos para esses adolescentes, quinto e sétimo ano já está ficando adolescente, informações sobre drogas lícitas, o álcool e o tabaco, que pode ser comprado em qualquer esquina. E sobre drogas ilícitas, a maconha, o crack, o êxtase, a cocaína e entre outras. E nós falamos também da pressão dos colegas, porque, às vezes, essas crianças, esses adolescentes, eles são levados a praticar violência ou até mesmo a fazer uso das drogas, porque alguém pressiona, porque um coleguinha pressiona. Então, nessas aulas, a gente ensina a ele como é que ele pode dizer não para esse colega. Ele só pode dizer não a partir do momento que ele conhece, que ele tem informações sobre as drogas. Ele tem informação, ele sabe que aquela droga vai fazer mal. Então, ele vai poder dizer não. Temos a lição também, lidando com situações de tensão. Essas são as lições do quinto e do sétimo ano. Aí nós vamos falar agora dos instrutores. Nós temos o segundo BIC. No segundo BIC, nós temos dois instrutores PROERD. Na 68 CIPM, temos três instrutores. Na 69, temos uma instrutora. Na 70 CIPM, quatro instrutores. E no CPM, um instrutor. Nós estamos alencando a quantidade de instrutores por companhia, porque a escola que quiser solicitar o PROERD para poder ministrar aulas na sua escola, só é entrar em contato com a 68, a 69, a 70. A companhia em que sua escola faz parte, solicitar. E aí, nós vamos até a escola. No primeiro momento, nós apresentamos o programa para a equipe escolar, para toda a equipe escolar. E aí, posteriormente, nós vamos fazer as aulas PROERD com os alunos. No final de cada curso PROERD, nós ficamos de três a quatro meses nas escolas. No final de cada curso, nós pedimos para os alunos realizarem uma atividade. E da educação infantil até o quarto ano, eles fazem um desenho. Um desenho do que eles aprenderam, quais foram as impressões que ficaram do aprendizado dele. Eles vão fazer em forma de desenho, do primeiro até o quarto ano. No quinto e no sétimo ano, os alunos, eles fazem a redação. E aí, no final, nós temos a formatura. Uma formatura, onde todos os alunos recebem certificados e medalhas. E aqueles alunos que fizeram as melhores redações por turma, eles recebem um presente. Aí, esse presente, a gente vai ver conforme o nosso patrocínio. Dependendo do patrocínio, é um presente, uma bicicleta, um computador, mochilas. E se o patrocínio for bom, o presente será bom. E esses alunos, todos recebem certificados e todos recebem medalhas. Todos os alunos envolvidos. E aí, são alguns registros das atividades. Nós colocamos fotografias das nossas formaturas. Que diga-se de passagem, são show, viu gente? A formatura ProERD é chique demais. Pode passar, Luiz. Então, nós atendemos várias crianças. Às vezes, tem programa que está escondidinho. Graças a Deus, o ProERD já está aparecendo. Então, a 69-CIPM já está fazendo ProERD desde o ano de 2015. E aí, vocês estão vendo a quantidade de alunos atendidos pelo programa. Só são dados da 69-CIPM. Então, deu um total de 1.262 alunos atendidos. A 70-CIPM está fazendo ProERD desde 2012. E até agora, 2017, a gente já colocou ali os números dos alunos atendidos. Que vão ser atendidos agora no segundo semestre. Dá um total de 4.116 alunos. Deixa eu pegar os dados aqui, Luiz, da 68-CIPM. Nós temos o total também da 68-CIPM. A 68-CIPM tem um total de 2015, do segundo semestre de 2015, até o primeiro semestre de 2017, de 2.804 crianças e adolescentes atendidas pelo ProERD. E aí, esse é um documento das cidades de Ribeira do Pombal e de Nova Açore, que nessas cidades do ProERD já são lei municipal, né? Já é municipal o ProERD nessa cidade. Inclusive, tem até o dia do ProERD. Nelas é comemorado o dia do ProERD. E, nesse dia, várias atividades sobre drogas, violência, acontecem. Então, assim, a gente está mostrando esse trabalho para que a gente possa, também aqui na cidade de Ilhéus, ter essa oportunidade de ter dia de ProERD, de fazer todos os movimentos que o ProERD já faz, agora de uma forma para que todos conheçam, para que toda a sociedade ilhéense conheça esse projeto, participe, nos ajude. Porque nós vamos para a sala de aulas fazer o ProERD, mas nós também precisamos do apoio de vocês, do apoio da sociedade. E aí nós gostaríamos de agradecer e, de forma especial, gostaríamos de agradecer a toda essa casa por vocês terem nos dado a oportunidade de apresentar-se de uma forma bem rápida, mas a gente pode ter outras oportunidades de fazer isso de uma forma mais tranquila. Agradecer ao César Porto, nosso vereador César Porto, pela oportunidade...